Música Música Senhoras e senhores, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao encontro interreligioso comemorativo do 41º aniversário da Cidade da Luz Boa noite Boa noite Bom, eu estou representando a escola Carlos Murion para fazer uma homenagem a esse grande homem Quem é esse homem de luz? Quem é esse homem de luz? Quem é esse homem de luz? Boa noite a todos e todas Prestem bem atenção Pois eu estou aqui hoje Não por ocasião Vou contar uma história De um homem que serve de inspiração Que venceu as dificuldades E hoje tem reputação Na ladeira da preguiça Foi onde ele nasceu Em uma família pobre Cresceu e viveu E aos 15 anos de idade Um chamado ele recebeu Tinha uma missão Para com seu semelhante Enfrentou desafios E com força Foi adiante Dentre tantas qualificações Uma faz com maestria A de ajudar o próximo Com humildade e alegria Idealizou e fundou A bela cidade da luz Com parceiros fiéis e amigos Muito bem ele a conduz Nessa trajetória De muita sensibilidade Conforta o espírito dos de fora E os da comunidade Trabalha para o bem comum De maneira incomum Exemplo de amor e bondade Provando sua humanidade E nesse lindo projeto Incluiu a Carlos Murion Cuidando com carinho e zelo Para ser escola modelo É com muita satisfação Que termino esse cordel Dizendo Medrado Para você Eu tiro meu chapéu Gostaria de chamar ao palco Nosso querido presidente E aniversariante José Medrado Vem até nós Obrigado Vem até nós Querido Vem até nós E também Vem até nós Obrigado Se eu Vem até nós Vem até nós Vem até nós Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário Parabéns, 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 parabéns Pelo seu aniversário Parabéns, 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 parabéns Obrigado, muito obrigado, muito obrigado Vocês podem ver que eu estou fazendo 41 anos Aqui as velas não mentem 41 anos, muito obrigado Cortar qual, qual que não é fake Não, teve um aniversário, há uns 3 anos que eu estou cortando, cortando E era isopor, eu não conseguia, era isopor Pronto Não, aqui está indo Pronto Essas minhas meninas Tá bom, irmão Meus amigos, muito boa noite Há épocas que a gente faz questão de tudo e com o tempo a gente vai se desapegando E a gente não vai fazendo questão de determinadas coisas Mas quando a gente sente, não é o amor, o carinho, não há como você não fazer questão A questão é absoluta E você quer E você quer sentir Meus convidados, celebrantes, por favor Venham estar comigo Mãe da Seara Mãe da Seara Mãe Nicinha Acebispo Alfredo Dória Cheique Mohamed Padre Luiz Rafael Moraes Banda Luciano Ariel do judaísmo Inga Gosson Doarísmo Você viu que ele já tem uma torcida aqui Amiga querida australiana Eu quero sentar entre as mulheres lindas Eu sou médium, mas não sou burro Meus amigos Esse culto interreligioso é um ideal de vida É um sentimento que nos anima desde sempre Talvez, e eu já contei isto aqui Tenha sido, por conta do que eu presenciei uma vez Minha mãe Eu chegava Desembargadora Nájela E lá estava Um pai de santo batendo folha Ela se ultimando da vida Outro dia Eu chegava Tios evangélicos cantando Outro dia eu chegava Tinha O padre Barbosa Da igreja da Conceição da Praia Lá ministrando Extrema Unção Aí teve um dia que eu virei e disse Mãe Eu já tinha fundado A Cidade da Luz com os companheiros Mãe eu sou um espírita Mãe E aí cada dia Tudo bem ver um espírita Mas cada dia uma religião Ela olhou para mim e disse assim Meu filho Pelo sim, pelo não Eu quero me cobrir por todos os lados Talvez pode ter sido nesse momento Que tenha despertado Esse ideal E em 1984 Quando eu fiz minha primeira Graduação Desembargador Renato Simões Eu fui orador da turma Eu fui escolhido O orador da turma Era por escolha Cada um fazia A defesa lá de 5, 10 minutos E aí Quando eu tinha sido escolhido Eu cheguei para a coordenação Do curso de letras vernáculas Professor Antônio Neri E disse Vai ter que ter um culto Interreligioso Na época a gente chamava De ecumênico Um culto ecumênico Ah, eles se arrepiaram 1984 Não existia ainda Nem a constituição de 88 Doutor Marcos Fazendo o país laico Foi aquela confusão Não, 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 não Não tem a menor condição Eu disse Mas eu sou espírita Orador da turma Sim, mas a universidade é católica Eu disse Tudo bem Então não vai ter oração Já estava escolhido Era coisa assim De dois, três dias Para a formatura Eu fiz tudo estrategicamente Mal intencionado Aí concordaram Tudo bem Vamos chamar Vamos chamar um padre Vamos chamar um pastor evangélico Você convida um espírita E eu disse E o representante do candomblé Aí já é demais Aí já é demais Aí eu Ou isso Nada Eu é Muitas vezes Para ganhar Uma guerra Secretária Fábio A gente tem que recolher Um pouco Não é comandante Anselmo Tem que ceder Para ganhar Aí eu Tudo bem Mas quando eu fiz O meu discurso De oração Eu disse Lamento Profundamente Não terem deixado Um representante Do candomblé Está aqui presente Naturalmente Todos fecharam a cara Mas o público Aplaudiu Então é algo Que me anima Desde sempre Mas Não vamos Não vamos perder tempo Vamos receber A benção Desses nossos amigos Eu Como sempre faço A ordem de chamada Eu sorteio Cada um vai pegar Um número aqui Porque isso é uma forma Mais democrática Mas hoje Eu virei Esse meu Deus Com essas Lindezas Aqui Mãe Gessiara E Mãe Nicinha Eu disse Não Vamos fazer Vamos fazer Um sorteio Com os demais Mas Cavalheiriscamente Vamos chamar Essa filha De Oxum Para poder Abrir a nossa Celebração Dando a sua Benção A todos nós Mãe Gessiara Por favor O microfone Então onde é o microfone Primeiramente Boa noite Meu Mojubá Eu queria dizer Que hoje eu não vou só Fazer uma benção Eu quero Declarar o meu amor Amor é isso É poder estar aqui Na Cidade da Luz Comemorando 41 anos Dessa casa Sendo conduzida Por Medrado Então eu queria dizer Assim Da importância De estar aqui hoje De trazer a essência De Oxum E dizer que Você não quebra Só o protocolo Em me chamar Como a filha De Oxum Porque 41 Na liturgia do Candomblé A gente não soma Só soma até os 16 Então 4 e 1 é 5 Então 5 representa o do Oxe É o do de Oxum Então eu queria Tomar a benção A Ebon Benício A minha mais velha De meu respeito Saudar A todos os meus Irmãos Aqui presentes A Xé E saudar Toda a autoridade Política Institucional E religiosa Aqui nesse momento Dizer que A gente está vivendo Um momento De tantos retrocessos De tanta violência Mas eu não queria Me reportar Nessa conjuntura Que a gente está vivendo Eu queria dizer Que aqui hoje É para a gente buscar Esse colo Da Cidade da Luz Esse colo De Oxum Então eu queria Parabenizar você Medrado Não só por ser Esse homem Tão acolhedor Que me deu Tanto colo Tanto acolhimento Quando eu ligo Quando eu te procuro Você é um homem De sensibilidade E que tem também Todo o arcoborço Da ancestralidade Eu tenho certeza Que Iato Bojinã Que é minha mãe biológica Que está em Oru Mangilda Com certeza está aqui Nesse momento Eu rogo a ela A proteção a você Porque para a Cidade da Luz Estar erguida Você tem que estar De pé e firme Então eu evoco A minha ancestralidade De Oxum E quebrando toda A energia negativa Do universo E você também Faz aniversário Aniversário É renascer Novamente Então eu peço A Oxum Que ela possa moldar O seu caminho Com luz Com equilíbrio Com saúde Com verdade E com pureza Aí eu quero Que vocês levantem Para a gente cantar A baricar A baricar Significa felicidade Parabéns Que essa felicidade De Oxum Traga águas cristalinas Para essa casa E para O chefe espiritual A energia Eu me curvo Perante toda A ancestralidade Aqui Aí a gente tem que cantar Junto Bate palmas Viu A baricar A baricar Repete A baricar A baricar A baricar A baricar E caminho A baricar E proteção A baricar E a paz A baricar Que é o orixá da adivinhação Faça cada um de vocês Adivinhar o caminho O caminho do acolhimento Da luz E da verdade Que é Xú Que é o mensageiro Tome conta de todos vocês Nesse dia de carnaval De festa Que vocês estejam sempre resguardados Na luz e no equilíbrio Mojubá Rafael você vai tirar um Aí vai passando Cada um tira Tira um Passa Sente por favor E aí depois eu vejo a ordem Eu quero aqui Agradecer em ordem Alfabética Meu querido amigo Antônio Neri Professor da UFBA Conhecido pelo seu trabalho Extraordinário No campo dos dependentes Químicos Meu querido amigo Comandante da Polícia Militar Anselmo Brandão Que viu A nossa instituição nascer Ele viu Ele estava lá No nosso início A Taíde Lima Da Sociedade Espírita André Luiz Ele está ali Muito obrigado pela presença A Carlos Quinítel Sua esposa Ângela Companheiros parceiros nossos Ao meu querido amigo Djalma Motargolo Djalma É um desses amigos Da primeira hora E desde sempre Muito leal Muito Muito ao nosso lado Muito nosso companheiro Amigo muito querido Muito querido sim E o Valdo Jorge Que a cidade de Salvador Não fez juiz a ele Fazendo o vereador Homem de bem Digno Meu querido amigo Henrique Marques Sempre muito presente Com sua esposa Rosa Nos ajudando Nos colaborando Com as nossas Com os nossos processos Com os nossos eventos A secretária Fábia Reis Secretária de promoção Da igualdade racial Do estado da Bahia Uma grande Trabalhadora Na causa De combate A intolerância religiosa Meu querido amigo Henrique Trindade Aqui na vibração Para que ele possa Ir adiante No caminho No caminho Que a vida traçou Para ele Inês Fragua Minha querida amiga De muitos e muitos E muitos anos Vou casar o filho dela Que eu vi na barriga dela Olha que alegria Isso porque eu sou precoce Zeca A gente tem que chamar de Zeca Do Centro Espírita Deus Luz e Verdade Aquela casa Coi Irmã Temos um Carinho muito grande Luiz Delafonte Eu vi Luiz Luiz Delafonte Que é do nosso CIRB Porque fundamos Um comitê interreligioso Do estado da Bahia Meu querido amigo Doutor Luiz Queiroz É aquele amigo Que eu sempre recorro Nos meus Nos meus Piripaques É Essa semana Eu me lembrei De uma De uma palavra Que nunca mais Luiz tinha ouvido Costipio Nos meus Costipios Eu busco Aí essa Essa trindade Que está aqui Marcos Piri Mônia Pinheiro E Teônio Freitas Que fazem parte De um Grupo de advogados Que sempre nós Recorremos Nas nossas demandas Sempre voluntariamente Eles aí nos ajudando A minha querida amiga Mônica Mônica Guiar Que Segue o seu caminho Saiu Da magistratura federal Enveredou pela psicologia Certamente Para ajudar as pessoas Minha querida amiga Mônica Sapucaia A juíza gata A juíza gata Do TRT A minha querida amiga A desembargadora Nája Nája Labrito Sabe É uma dessas pessoas Tão Tão simples No trato Que Destoa De alguns pares Dela Permissa máxima Venha Minha querida amiga Olívia Santana Foi ela que Encabeçou Esse Esse ideal De se fazer Um dia nacional Porque ela que começou Daniel Almeida Sacramentou Nacionalmente Ela foi a responsável Por Fazer esse dia municipal De combate A intolerância religiosa Hoje deputada estadual Vibrando pelo seu êxito Patrícia Axiótis Que a dela Estava aqui também É Do Abassar De algum Acompanhando A nossa querida Jaciara Meu Amigo de infância Querido Sérgio Matos Eu contava lá em cima Sérgio Que quando eu falo Alguma coisa do tipo Que você queria pescar De mim Na escola Quando eu conto isto Aí as pessoas Ficam procurando Ele, ele fica Olhando para trás Como se estivesse Procurando também É advogado Marco É advogado E a sua esposa Catarina Da nossa escola Carlos Murion Sueli Aquilina Diretora Daniela Castro A vice A professora Adriana Que esteve aqui Conosco Minha querida Tânia Lessa Não é Eu não gosto De falar Viúva De Hélio Lessa Professor Hélio Lessa Que me socorria Nas minhas crises De sinusite De rinite Não Companheira de sempre E que momentaneamente Estão afastados Não é Minha querida amiga Também Tânia Mota Muniz Barreto Amiga de muitos anos Essa Quando eu quero saber Alguma coisa De elegância Eu peço a ela Eu me ensine aí Tânia Como é isto O meu querido É outro Olha Ele foi para o TRT Desembargador Renato Simões Para quebrar paradigma Ele Eu Eu contava lá em cima Na roda Eu não vou falar o palavrão Mas Eu Não é lá Ele com os amigos Eu Doutor Renato Ele me saiu Com um palavrão Desse tamanho Oh Renato Aí eu fui depois No gabinete E disse Olha Aqui Eu vou lhe chamar De doutor Porque seus colegas Não são como você Ele sorriu Faz como se achar melhor Não é Pois é São São esses Esses amigos Esses amigos Queridos É Está também Ivanói Cadê Ivanói? Viva Ivanói 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 Couto Esposa Meu querido Amigo Desembargador Paulino Couto Também Amigo Muito Querido Que eu tenho Respeito e Admiração Muitíssimo Grande Tuca Fernandes Que é maior de idade É maior de idade Na nossa casa Não é Está aqui conosco Desde quando Dormiu Nós éramos Meninos Não é Tuca? E isso Chegou de mãos dadas Com Wanda É Eu lembro disso Eu lembro disso Olha Isso aconteceu Estou vendo ali Alderiva Moura A mãe de Wagner Moura Isso aconteceu com ele Estávamos recebendo Uma homenagem Adriano Lá na Na prefeitura de Salvador Aí Éramos eu Wagner Lázaro Ramos E Mãe Mãe Carmen E Cláudia Leite Aí Quando eu recebi O pessoal veio me cumprimentar E aí Wagner Virou e disse Medrado Olhe Eu ia na cidade da luz Eu menino Eu vejo você Calha a boca Aí ele pensou Que eu estivesse Duvidando Do que ele estava Falando Aí ele chama A mãe Com a boca desse tamanho Ô mãe Eu não ia na cidade da luz Menino Você não está entendendo Porque você já corou A Wagner Amiga Amiga querida Meus amigos Vamos Vamos prosseguir Aqui O nosso O nosso O nosso culto interreligioso E E é claro Sempre Com esse sentimento De absorver Essa benção Eu fico dizendo Aos jovens Aos jovens Que estão sempre aqui Pela cidade da luz Eu disse Olha Eu já passei Do meio dia Já sou sol Buscando o poente Sou sol Buscando o poente Vocês estão subindo Para serem a pino Agora que eu vi você Ivanoi Vocês estão subindo Para serem a pino Ou são Ou são O que esta gente Do bem Tem para falar E respeite sempre Qual foi o sorteio Quem é o número mais baixo? O bonitão O bonitão Assim que Alfredo chama ele Representando a umbanda Pai Rafael de Moraes Pior que eu estou de branco Se eu ficar vermelho Aparece na hora É Saravá minha vé Minha vé É como eu falo Com o Nanã Boruquei Então estou falando Igualzinho com a senhora Rapaz A casa está cheia hoje Para variar Vamos lá Hoje eu estou me sentindo Até um pouco emocionado Engraçado Eu já falei aqui algumas vezes E eu fui lá atrás Quando eu entrei Naquele salão ali Estava Padre Alfredo A senhora não estava E Padre Alfredo Me trouxe um grande presente Que foi o convívio Com o povo da Cidade da Luz Meus avós e minha mãe Já frequentaram Já vieram aqui Durante muito tempo Hoje eu mandei uma foto Até para o grupo De uma pintura Do ano de 94 Pintada Pelo médium José Medrado E que meu avô Que está ali sentado Deu de presente Para minha avózinha Isso em 94 Tem algum tempo Eu reparei também Que eu e Medrado A gente tem uma diferença Muito pequena de idade Verdade Já fez 41 Isso Eu vou fazer 41 Esse ano também E eu comecei a perceber Que eu e a Cidade da Luz A gente tem uma ligação Muito forte Porque eu nasci em novembro No dia 27 Então comecei a fazer conta Novembro menos nove meses Fevereiro Final de fevereiro Ou seja Ele estava fundando A Cidade da Luz E minha mãe estava me fazendo Mas é sério É sério Mamãe não quis curtir o carnaval Aí lá vem Rafael Depois de nove meses 78 Mas eu quis Quebrar um pouco A minha emoção Porque hoje é um dia especial E não é um dia especial Apenas O José Medrado Está completando 41 anos de idade Junto com a Cidade da Luz Mas é um dia especial Porque esses encontros Que são propiciados aqui Começaram a se tornar Encontros De amizade De verdade E é muito comum Às vezes estarmos aqui Nem sempre todos juntos Mas eu vou para um Um ato interreligioso Encontro o meu irmão Vou para outro Encontro o meu outro irmão Às vezes está lá Mãe da Seara Padre Alfredo Mas na Cidade da Luz É especial Porque normalmente A gente está junto Tem essa união Tem esse fermento Essa liga Que foi iniciada E essa paternidade A gente não pode tirar De José Medrado Há muito E muito Muito Que eu ouço Kumbayá Que eu ouço Essa palavra De diálogo interreligioso E essa construção Ela cada ano Por mais difícil Que seja lidar Com o ser humano E com as suas dificuldades Se fortalece E eu percebi isso Sentado ali Naquela cadeira Quando a gente olha Aquele símbolo Aquele símbolo Pertence ao Oxóssi Que é o símbolo Da flecha de Oxóssi Ele é do Candomblé Mas ele é uma Pertença minha também Quando eu olho Aquela lua E aquela estrela Isso faz uma reverência direta A Ziyabás Que eu acredito A Oxum A Yemanjá Quando eu vejo Aquela estrela No canto Muito usada No judaísmo Ela remete O sagrado masculino E o sagrado feminino E por último Aquela cruz Me lembra Oxalá No sincretismo Lembra Sacrifício Luta E Vitória E aquela cruz ali Com perdão Aos outros símbolos Representa o que A cidade da Luizé A Vitória Após uma árdua Luta De 41 anos De dedicação Não só de José Medrado Da espiritualidade E desses voluntários Bonitos Que fizeram essa festa Maravilhosa hoje Para o nosso mestre Porque é assim Que eu o chamo E é isso que ele é Um grande mestre Parabéns meu irmão Por favor Um Mitsubishi azul PJI 0181 Está fechando um carro Que é do maestro E ele precisa sair Por gentileza Mitsubishi azul PJI 0181 Quem foi o seguinte A minha história com o Inga É uma história Muito bonita Inga Croson Ela sempre me corrige Porque diz que eu não pronuncio O nome dela Direito E ela está aqui Com dois filhos dela Ema Que está ali Levanta aí Ema Com a mão Ela veio do Canadá Mora no Canadá Para estar conosco E Tim Que é australiano Tirando onda Você viu Tirando onda Soltando beijinho Perigoso esse rapaz Oh rapaz perigoso Eu encontrei Inga Em um evento na Inglaterra Eu estava fazendo parte Não era evento espírita Porque espírita Como eu sempre digo Fora do Brasil São brasileiros Que querem encontrar Não era um evento espírita Era um evento De Que um Um inglês Um médio inglês Estava realizando É Green Green Esqueci o nome dele E E Inga É muito efusiva Ela é muito efusiva E tirando foto Yeah Pedrado Ela é alemã Para vocês terem uma ideia A mãe dela Morreu ano passado Morreu ano passado A mãe dela Nunca foi A Austrália Porque inclusive A família Os primos dela Dizem que a Austrália Digamos Corrompeu ela Porque tirou O formalismo Alemão E ela E ela é assim Aí ela me convidou Para ir a Austrália Eu disse Meu Deus Eu não conheço Essa criatura Eu vou para a Austrália Mas o coração pedia Que eu fosse E eu fui É uma grande alegria Estar com ela Ela para tudo Ela me acompanha Ela elabora minha agenda E agora também Porque ela Ela dirige Uma instituição Espiritualista Lá Na Austrália Em Sydney Eu estou procurando aqui O nome aqui É Wallace Wallace Então Ela dirige Essa instituição E recebe Médiuns de toda parte E ela também Se encantou Com a Cidade da Luz É uma grande Benfeitora Inga Muito obrigado Por tudo A palavra é sua Ok Eu sinto muito Mas o meu português Não melhorou Desde o ano passado Na realidade Desde os últimos Três anos Não houve Nenhum progresso Minhas intenções São muito boas Mas o meu poder E o meu foco Não são tão boas Bem, as minhas intenções São as melhores Mas a minha dedicação E o meu foco Não são boas Sinto muito Ok Durante a semana passada Eu encontrei Vários voluntários Aqui da Cidade da Luz Eles são muito Agradáveis São pessoas Lindas Que cuidam De outras Pessoas Eu nunca fui A nenhum outro Lugar do mundo Onde eu pudesse Encontrar Pessoas tão Amáveis Como eu encontro Aqui Eu não digo Isso para impressionar Vocês Eu estou dizendo A verdade Eu também Fui novamente Com o maior De esses Líderes religiosos Que apresentam Em unição Para criar Um exemplo Que todas As religiões Podem respeitar Sexta-feira Passada Eu também Encontrei Todos esses Religiosos Maravilhosos Onde eles Representam A união Todos juntos Tentando lutar Contra Todas essas Diferenças Eu Espero Que Medvado E seus Colegas Dedicados Colegas Can Achive That What They Set Out To Demonstrate Tolerance For Each Other Respect And Even Friendship I Desejo Medvado And His Amigos Consiga Alcançar Tudo Isso Que Eles Querem Que Tolerância Um Com Outro O Respeito E Amigos 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 But This Is Not Only About Religious Intolerance It Encompases All Conflicts Created By Being Different May It Be Cultural Racial Or Just Looking Or Behaving Different And Not Fitting Into The Norm Of Majority Mas Não É Somente Em Relação As Diferências Religiosas Toda E Qualquer Diferença Deve Ser Vista E Todas As Pessoas Devem Ser Únicas Não Só As Diferências Religiosas Criam Problemas Mas Também As Culturais As Raciais E Eu Realmente Também Espero Que Todo Esse Comportamento Possa Melhorar E Que Todos Possam Ser Apenas Um Como Eu Por Exemplo Estou Aqui Eu Sou Bem Diferente De Vocês Eu Não Sigo Nenhuma Religião Como A Maioria De Vocês Aqui Segue E Na Realidade Eu Estou Fora Das Normas Do País E Eu Não Sigo De Fato Nenhuma Organização Religiosa Eu Não Sigo Como A Majority E Não Pelo Parar Sua Língua Mesmo Se Eu Tire Eu De Fato Não Sigo E Não Pareço Com A Maioria De Vocês Inclusive Eu Nem Falo A Língua De Vocês Mesmo Que Eu Tente Eu Sou Uma Mulher E Eu Falo Minha Verdade Mesmo Quando As Pessoas Não Gostem Dela E O Que Eu Penso É Tão Popular Em Muitas Religiões Nem Em Outros Países Também Como Aqui O Meu País De Nascimento É Alemanha E Pelo Fato De Ter Nascido Lá Isso Já Muda A Visão Das Pessoas A Meu Respeito Eu Não Acredito Em Deus Mas Em Energia De Que Somos Partos Eu Não Acredito Em Apenas Um Deus Mas Eu Penso Que Nós Temos Uma Consciência De Energia E Que Esta Energia Vem De Todas As Partes Para Eu Isso Significa Que Temos Olhe Após Os Outros Como Somos Conhecidos Como Amos Irmãos E Irmães Incluindo Também O Mundo As Pessoas Que Vivem No Mundo Espiritual E Isso Incluye As Pessoas No Mundo Espiritual Talvez Isto Talvez O Meu Pensamento Seja Bem Diferente Da Visão De Mundo Mas Isso Não Faz De Mim Uma Pessoa Melhor Nem Uma Pessoa Pior Do Que Vocês Nem Ninguém Nenhum Outro Ser Humano Que Mora Inclusive Pelas Ruas So What I Found In People Here In This City And Especially In This Institution The Volunteers From The City Of Light I Met Understand This Greater Truth Of The Need To Look After Each Other And Taking Responsibility For Your Thoughts And Actions Bem O Que Eu Encontrei Nas Pessoas Aqui Nesta Cidade Especialmente Aqui Na Cidade Da Luz Inclusive Aqui É O Único País O Único Lugar A Única Cidade Que Eu Conheço Da América Do Sul Especialmente Os Voluntários Aqui Da Cidade Da Luz Que Eu Encontrei São Pessoas Que Entendem Profundamente A Verdade Que Nós Precisamos Cuidar Uns Dos Outros E Ter Responsabilidade Sobre Os Nossos Pensamentos E Ações Vocês São Carinhosos E Amigos E Fazem A Diferença Neste Mundo Isto Me Trouxe Para Medrado Para mim Ele É Um Anjo Moderno Que Leva A Luz Para O Mundo E Isso Fez Com Que Ele Trabalhasse Durante Toda Sua Vida Levando Essa Luz Para As Pessoas E Também Para Os Espíritos A Role Model A Role Model For So Many And His Teachings Here Will Affect Generations Of Families And His Approach To E Quality For All Is Evidence Throughout City Of Light It Is A Privilege To Work With Him And To Know He Will Always Stand In His Truth And Words As Not Many Have The Courage To Do É Um Privilégio Trabalhar Para Ele E Saber Que Ele Sempre Vai Levar Esta Verdade Dele Para Todos Para O Mundo Obrigada Por Ser Meu Amigo Feliz Aniversário Feliz Aniversário Para Você E Pelo Seu Trabalho Na Cidade Da Luz Pareceu Aqueles Aqueles Eventos Onde A Missy Vai Falando E A Tradutora Vai Não É Comentando Doutor Paulino Conto Desembargador Amigo Querido Chegou Estava Em sessão Ele Me Disse Que Poderia Vim Sempre Uma Alegria Quem É O Seguinte Como Sempre Assalamu Aleikum O Seik Abidu Hamed Assalamu Aleikum Malaikum Salah Boa Noite A Todos Quando Cheguei Aqui Na Bahia Me Disseram Que Assalamu Aleikum Saudação Para Muçulmanos Eu Quero Perguntar Cada Um Da Gente Assalamu Aleikum A Pai De Senhor Com Vocês Você Quer ou não Quer Todos Nós Hoje Hoje Meus Irmãos Quando Eu É Contra As Pessoas Fala Para Me Assalamu Aleikum Chefe Eu Fico Orgulhoso Porque Eu Quero A Paz Como Você Quer Para Muçulmano Falar Assalamu Aleikum Não É Obligatório Para Responder Obligatório Islam Diz Que Se Você Falar Para Uma Pessoa Assalamu Aleikum Eu Quero A Paz Para Você Estou Em Paz Para Você Se Ele Não Responder Vai Embora Porque Significa Pode Ser Que Ele Não Quer A Paz Como Você Ou Não Está Em Paz Então Meus Irmãos Eu Fico Muito Feliz Porque Quando Eu Conheci Esse Homem Ele Não Sabe Nada Como Conhece Ele Porque A gente Olha Olhar Para Ele Assim Distante A Primeira Convite Vem Através De Uma Minha Aluna Língua Árabe Ligaram Para Mim Chegando A gente Está Querendo Que Você Está Bem Participe Para Cidade Da Luz Quando Você Chegar Aqui Você Vai Ver Eu Cheguei Aqui Verdade Fantástico E Depois Surgiu A união Da gente De Todos Nós Que Não É Fácil Não É Fácil Por Isso Eu Falo Sempre Ele E Nossas Equipes E Todas As Pessoas Que Está Mesma Linha Que Nossa Irmã Lívia Santana Começou E até Hoje A gente está Levando Isso Até Isso Levando Para O Lugar Parabéns Nosso Irmão Medrado Parabéns Parabéns Muita Paz Para Sempre Para Todos Nós Muita Paz Meus Irmãos É Bom Se Cada Um Faça Alguma Coisa Alguma Coisa Pequenininha Para O Mundo Melhor Se A gente Fala Que O Mundo Está Bem A gente Está Mentindo Se A gente Fala Que Brasil Está Bem A gente Está Mentindo Se A gente Está Bem Está Falando Que Bahia Está Bem A gente Está Mentindo Eu Cheguei Aqui No 92 Bahia Não Era Assim Não Qualquer Canto Agora Medo A gente Olha Para Governo O que Governo Está Fazendo O que Você Está Fazendo Para Melhorar A Sociedade Eu Não Sou Dono Do Mundo Mas Se Eu For Fazer Minha 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 É A Trabalho Dos Nossos Irmãos Unimos Sempre Para Diz Que É Possível Muçulmano Cristão Judeu Que Às Fez Um Muçulmano Como Judeu É Possível Cardumbleres Tanta Religião É Unimos Dunto Em nome Da A gente Tem Muita Coisa Em Comum Eu Não Fui Chegar Eu Fiquei Brincando Se Eu Falei Salam Aleco Não Tem Resposta Brincando Porque Tem A gente Que Acha Que É Saudação Para Muçulmano Mas A gente Tem Muita Coisa Em Comum Cada Um Vamos Fazer Algo Para O Melhor Vamos Começar Dentro Da Nossa Família Dentro Da A gente Mesmo E Respeitamos A chave Meus Irmãos Respeito A chave Respeitamos Branco Negros Mulheres Homens Muçulmanos Não Muçulmanos Cristão Judeu Até Até Meus Irmãos Antes De Ser É De Deus Somos Ser Humano Através De Um Pai Uma Mãe Que É Nossa Origem Então Eu quero Deixar Claro Que É Islam É Legenda Paz Não Precisa Ter Medo Do Islam Existe Algumas Pessoas Verdade Que São Horríveis Não Tem Nada A Ver Com Legenda Islam Não Divulga Isso Pelo Contrário Islam É Paz Objetivo Dessa Eligência Islâmica É A Preservação Preservação Da Natureza Da Paz E Viver Bem E Respeitar Os Outros Mais uma vez Parabéns Meu irmão Parabéns Para todos Nós E Parabéns Para todas As pessoas Líderes Que Estão Na Frente Para Dito Que É Possível A Convivência Pela Paz Assalamualaikum Arta Quem foi o seguinte Padre Luiz Simões Uma das maiores culturas que eu conheço Uma das maiores culturas que eu conheço Menos Menos Eu já estou falando Eu não disse que é a maior Estou dizendo uma das maiores Um homem de uma delicadeza De uma educação E de uma vivência Desse convívio Interreligioso Que realmente deve encher De orgulho cristão Todos que seguem O catolicismo Da paróquia da Vitória Uma referência Na nossa cidade Por favor professor Meu caro Medrado Chegar aqui É sempre Um orgulho Para todos nós Para Parabenizá-lo Eu gosto sempre No dia Que aqui venho Refletir um pouco Na palavra de Deus Que é dada Para aquele dia E hoje O evangelho Trata de uma questão Que se aproxima muito Desta situação Jesus que caminha Com seus discípulos E eles Discutiu entre si Quem seria o maior Depois Jesus pergunta O que vocês estavam discutindo O que Jesus percebe E quem é o maior Não existe maior O maior é aquele que serve Então todo aquele que serve Que faz o bem Se torna o maior E há uma necessidade De sermos Bons Servidores E também Na própria leitura De hoje A primeira leitura Do livro Do Eclesiástico Diz que todo Homem de Deus O homem De fé O homem Quem respeita Deus Passa provações Mas Diante de todas as provações Que todos nós Passamos De todas as ordens Que o mundo Passa Quem tem fé Vive com sobriedade Com tranquilidade Enfrenta E supera E é nessa perspectiva Que todos nós Aqui estamos Pedindo a Deus A graça Para continuar E esta casa Seja uma referência Para a nossa cidade Para estimular A todos A fazerem o bem A forma de fazer o bem Só tem uma É se doar Independe do credo Mas nós somos Chamados A uma Doação Você é um exemplo Você nos ensina Nós todos Aprendemos com ele No programa Das duas horas Na metropos E Sempre É um ensinamento Positivo Afirmativo Alegre Que nos Faz Pensar E por isso Medrado Com todos Aqui Eu desejo A paz Que se faz Na capacidade De se doar De se Realizar E que todos Tenham um carnaval De paz Comandante Coronel Que Deus lhe abençoe Na sua Difícil Missão De segurar Essa gente Mas Eu não gosto De dizer Que o carnaval É festa De demônio Como eu vi hoje De uma beata lá Não Carnaval É festa Cristã Católica Festa Da alegria Da paz Onde as pessoas Se afirmam Se cada um Exagera O problema De quem Exagera Mas Que tenhamos E nesses dias Todos eu rezo Por isso Em todas as missas Pelas seguranças Poderes públicos Privados Artistas Que tem um artista Que faz o carnaval Eu rezo todo dia Por eles Para que façam E estimulem Fazer o bem E assim A gente pode Como irmãos Continuar A nossa missão Que Deus lhe abençoe E abençoe a todos aqui Amém Obrigado 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 Quem é o seguinte Luciano Ariel Faz pouco tempo Que eu o conheci Mas sempre muito positivo Ele É do judaísmo Sempre muito positivo Nas suas assertivas Professor universitário Também de grande cultura Eu não percebi Se é igual A do padre Luiz Mas Demonstrou ser realmente Um comprometido Com essa nossa causa também Por favor Luciano Muito obrigado Por você estar aqui Boa noite a todos E eu vou logo satisfazendo Algumas curiosidades Porque Depois de Ari Glickin O Rabino Que esteve aqui Acho que a primeira vez Foi o Ari Glickin Depois veio Ari Rischewski Uri Lam Meu querido amigo Uri Lam E Luciano Fingergut Esteve aqui Isso Também E vocês percebem Sobrenomes Fingergut Glickin Olischewski Olischewski O meu é Gomes Mas porque a gente não sabe de história A história das pessoas São Muitas vezes Um nome português Pode ser o nome de judeu sim Por que não Aí outra curiosidade Judeu com melanina Mas tem judeu na Etiópia Tem judeu no Marrocos Tem judeu em todo canto Então Pensam que eu sou muçulmano na Inglaterra Quando eu vou à Inglaterra Vocês falam Muçulmano Eu gosto muito dos muçulmanos Tenho muitos amigos Inclusive o Sheik Mas Só para deixar claro Que o judaísmo realmente tem essa Abertura De vários tipos de Não só Aparências Sobre nomes Mas de culturas Comidas Etc E por aí vai Mas agora eu gostaria de falar Sobre uma pessoa Que Me lembra muito Uma partezinha de um livro Que nós lemos Chamado Talmud Eu não sei se Já ouviram falar desse livro É um livro composto por Duas obras Que uma completa a outra A primeira chama-se A Mishná A Mishná Foi o primeiro comentário Dos rabinos Sobre a Torá Porque a Torá Era Tinha duas formas A forma escrita Que nós conhecemos Quem tem uma bíblia em casa Tem a Torá São os primeiros cinco livros De Moisés E A lei oral Que era transmitida Oralmente Como o próprio nome já diz Mas em épocas De perseguição Foi necessário Que essa lei oral Fosse escrita De alguma forma Para não ser perdida E aí Foi feito o primeiro comentário Mishná Depois em cima da Mishná Que eram comentários rabínicos Discussões rabínicas Veio a Gemará Que comenta O que os outros Haviam comentado Em uma geração passada Dois gerações passadas E tem uma parte Do Talmud Da Gemará Que chama-se Perkei avot Ética dos pais Na ética dos pais Diz o seguinte Eu vou cantar Eu não sou cantor Mas eu acho que fica mais fácil Que as palavras Entrem Até porque Vão ser em outra língua Que é no hebraico E eu vou traduzir depois Mas é porque me lembram Honestamente Me lembro muito o Medrado Aos-luxa-devarim Aos-luxa-devarim Aos-luxa-sheluxa-devarim Maulam, maulam Omed Aos-luxa-devarim Aos-luxa-devarim Aos-luxa-sheluxa-devarim Maulam-aulam Aos-luxa-devarim Mal-a-tora Ve-a-olavodá Ve-al-ge-milut-hasadim Aos-luxa-devarim 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 Torá é normalmente traduzido como lei Mas na raiz da palavra Torá Está ensino Ensinamento, transmissão Compreendem? Me lembrou Medrado Segunda palavra, avodá Avodá normalmente pode ser traduzido como serviço Até o serviço religioso Mas literalmente quer dizer trabalho Me lembrou Medrado Veal, gemilut, hasadim E ações de beneficência Ações de bondade, ações de amor Gemilut, hasadim Aqueles atos que vêm Do íntimo para o bem Para o mundo Me lembrou Medrado Então Eu sei que Aqui todos Seguem seu exemplo E eu aprendi a seguir seu exemplo também Nós já compartilhamos Alguns momentos, eu vou lembrar um muito rápido E a mãe de a senhora estava presente também O Sheik estava presente também E a mãe de a senhora Sugeriu uma canção Sua De sua fé De sua prática E todos nós nos levantamos Por respeito Porque não há Esse momento aqui Não teria nenhum significado Se não houvesse respeito Se não houvesse amor Uns para os outros Amor A palavra hebraica para amor É arravar Não é sentimento É ação Ela só passa a ser amor Quando aquilo se transforma em uma ação E aí Duas pessoas Três pessoas Que estavam à nossa frente Não se levantaram E o Andrade olhava para mim E olhava para ele E essas pessoas não se levantaram Porque estavam demonstrando Total falta de respeito E ele depois me falou Ele foi, claro, né Quando chegou o momento dele falar Ele falou sobre aquilo Que nós não estávamos ali para aquilo Que nós não estávamos ali Para desrespeitar o outro E ali Eu aprendi com o Andrade Mais uma coisinha E assim nós vamos Sempre Então, meu amigo Obrigado Tudo de bom Obrigado E mais um pouquinho Tá bom? Obrigado 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 Eu já contei esse Esse evento aqui Foi No Tribunal de Contas do Estado Eu tive Dizem Pela Bíblia Padre Luiz Racerbispo Alfredo Que você pode ter uma ira divina Eu não sei se a minha foi divina Mas que eu tive ira Tive Eu Eu não pude ver aquilo E ficar calado Não pude Não pude Estavam lá O presidente O vice-presidente E o corrigedor Além De outros membros E servidores E foi exatamente isso Que o Luciano Comentou E eu disse Que não seja pela religião dela Seja pela educação A mulher que está falando Lutadora E O corrigedor E o corrigedor Hinaldo Da paixão Um amigo muito querido Veio a mim E disse Da próxima vez Medrado Olha eu fiquei tão nervoso Tão indignado Que eu chamei Que eu chamei Jaceara De iracema É uma cabocla Que devia estar por ali Sabe Porque realmente E o pior Que eu percebi Que eram os filhos Do pastor A propósito O pastor Djalma Estaria aqui hoje Conosco Djalma Torres Mas ele está Num processo De vencimento De luta Contra o câncer Ele esteve Num evento Conosco Antes do show De Mariene de Castro Na última sexta-feira E parece que Não era pra ele estar Já assim Ele ficou Caiu de cama Começou a ter Uma virose E naturalmente A médica Proibiu Que ele saísse Porque ele está Com a defesa baixa Razão pela qual Ele que é um amigo Querido de muitos anos Também não está aqui Então Eu Eu percebi Que era Ah Eu escalifei Ah Eu escalifei Sabe Eu Olha Não me segurei Não Não me segurei E o pior O seguinte Que na disposição Me colocaram Pra falar por último E E o pastor Foi assim O terceiro O quarto E eu fiquei dizendo Meu Deus Eu vou ter que me pronunciar Nesse jeito Eu vou ter que me pronunciar Aí teve uma hora Renato Que eu disse assim Meu Deus João Me mande um sinal aí Se eu devo ou não Me pronunciar Desta forma Aí o padre Que estava lá Não lembro agora O nome dele Na fala dele Antes de mim Ele disse E o que tiver você De fazer Faça agora Eu disse Recebi a mensagem Recebi a mensagem Recebi a mensagem E na hora Que eu me manifestei Não foi Luciano Eu disse Olha padre O senhor Que me liberou Pra eu poder falar Não é Porque realmente 2019 Quer dizer Era final 2018 E ainda isto Olha Naturalmente Agora é você Ele ficou com o nome De padre Mas é arcebispo Da igreja anglicana Mas todo mundo Só chama de padre Alfredo Padre Alfredo Padre Alfredo Padre Alfredo Padre Alfredo Virou nome É um amigo Também de muitos anos Caminhamos Neste Nos conhecemos Na polícia militar Porque ele foi Sargento Não foi sargento? Tenente Poxa, tenente Desculpe Tenente É, foi da academia Está ali Bruno também Capitão Bruno Querido amigo Então Ele já Colocar Para vocês verem A diferença de idade Ele colocava assim Em ordem nós meninos Em nós meninos Do colégio Alfredo Querido Ai ai Eu não gosto De coisa muito demorada Estou indo para acabar logo Está demorando muito E ela falou Com uma precisão Engraçada Quem vem de longe Percebe Ela se sente muito bem Que as pessoas daqui São muito preciosas Achei tão interessante Ela falar isso Alguém que vem De outra cultura De um mundo Absolutamente outro E eu fico pensando Eu acho que seu domingo Na tradição cristã Deve ser a terça Porque você se transforma Na terça Esse ele fica Todo cibulino E eu fico com a inveja Que ele faz uma foto Lá embaixo Eu e minha gente Eu e meu povo Impede o pessoal De tirar uma foto Lá de cima E eu acho que tem a ver Sabia? Eu acho que tem Uma energia necessária Porque quem tem Esse bocão profético Ai de mim Se eu não falar Precisa de suporte E normalmente Quem tem essas ousadias Apanha de todo lado Apanha de todo lado Juntar esse povo aqui Já ter passaporte Para o inferno Porque aqui já vai direto Então apanha de espírita Apanha de outras tradições Apanha de governo Apanha de desgoverno Apanha de todo lado Então tem que ter Alguma coisa que sustente E eu sem querer Ser evidente Hoje Esse Renato é evidente Ele chegou hoje E me disse assim Você está com triste hoje Eu disse Não estou cansado Acho que é o cansaço espiritual Que eu fui para uma reunião Em Brasília Rapaz O negócio está feio lá A gente que está nessa Seara de direitos humanos De direitos das minorias Políticas Está difícil Porque eu vi assim Textualmente As coisas Que eu lia Mas ninguém me contou Não, eu vi E a gente também é bocão Não tem que ficar Comendo calado Então a situação é difícil Aí eu pensei Para acabar logo Eu quero que acabe logo Minha parte Eu pensei Da gente cantar O que vocês querem cantar Para ele Aquela parte Agora vai pular Para anunciar uma música Muito demorada Eu tenho tanto Eu e minha gente E meu povo Obrigado E não há nada Para comparar Para poder Quer tirar sua foto agora? Foto agora Com seu povo Eu sou tímido Nunca se esqueça Para terminar Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Vida longa Cidade da Luz Esse arcebispo Obrigado Essas coisas me constrangem Verdade Manicinha Dê a sua benção Para que a gente possa Eu posso enfechar E encerrar Fique à vontade Fique sentadinha É um pouco difícil Depois de escutar Essas personalidades aqui Falar em você Então Eu me sinto Desonjoada Neste exato momento Pedindo A Olô do Mar E a Deta E a Cala E a Naçô Que ele cubra de graça Meu filho Que você continue Essa estrela iluminada De tudo Peço A benção A todos Na tua pessoa Que você me abençoe Sempre E lembre de mim Como eu lembro de você Nas minhas orações Eu não tenho Nada para lhe oferecer Mas tenho amor Para lhe dar Peço A Olô do Mar Orixá Bobô Que lhe cubra de graça Que lhe dê a você A todas as firmações Desses astros Do tempo Do vento Do sol Na sua vida Amém Peço também A benção A todas A toda ancestralidade Que passou Aqui nessas terras Que nos abençoe Porque todas as religiões Têm uma benção Para dar E eu peço A todas essas Que te abençoe Amém Ai-lá-lá Babi-la-o-cã Ai-lá-lá Babi-la-o-cã Iluquipa-de-shire-ba-ba-e-pa Emo-de-shire-ba-ba-e-pa Ai-lá-lá Bobi-la-o-cã Ai-lá-lá Bobi-la-o-cã Iluquipa-de-shire-ba-ba-e-pa Emo-de-shire-ba-ba-e-pa Que essa força, meu filho Do xalá Seja a tua força Que te abençoe A estrela da alva Estrela guia Que te abençoe Que te proteja A benção a todos A benção A benção E a benção Que o grande Ouro Milá Nos abençoe Nos protege Nos dê amor O que nós estamos precisando É cada vez mais De amor Compreensão Fraternidade Porque do jeito Que as coisas estão É só clamar A este pai Para ter misericórdia Da gente Que jogue o alá Dele em cima da gente O que eu cantei Foi pedindo O milho branco E o alá do oxalá Para nos cobrir Foi isso que eu cantei Aí babá Bobila o can Coração Aí babá Bobila o can E luquipa Deixire Babá Epa Emodeste Babá Epa Que o choguinha Vem com a espada dele Cortando todo o mal Toda a inveja invertida Que o choguinha Tenha misericórdia da gente Que ele venha Com o alá dele Com o coração dele Com o pilão Pegando Segurando Para amassar Todos os males Toda a má palavra Todas as invejas Todo importúnio Que tiver Que o choguinha Tenha misericórdia Que joga a água Fresca e leve Em cima de todos nós Para que a gente Possa sempre olhar Um para o outro Com amor E dizer Eu te amo Mas aqui dentro Do mocão O can Que é o coração Porque a gente Tem que amar Ele falando agora No amor Eu disse para ele Eu vou falar no amor Porque sem amor Nada Com amor Tudo Então que este tudo Venha nos valer Venha da misericórdia Venha da proteção Saúde 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 Vida Amém Obrigado querida Obrigado 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 por você existir Pedrado Obrigada Obrigado Estamos chegando ao final Gente as bênçãos Porque vocês imaginem Vocês imaginem Que cada um desses Está trazendo A força Das suas religiões Dos seus benfeitores Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL